Uma coisa que eu digo mais, Marisa, vai me ajudar nisso. Criança trabalhando em novela. Não pode. Meu Deus, eu tenho muita criança na minha novela. Não pode, não pode. Criança brasileira. Mas, gente, a Salete é o maior sucesso do Brasil hoje em dia. Criança brasileira não sabe. Porque se as pessoas não podem ter filhos, não podem ter nada. Não, elas trabalham mal. Muito mal. Peraí, você já viu nos Mulheres Apaixonadas? Ela ainda faz Salete, por exemplo. É horrorosa. Um horror. Você não gosta? Claro que não. Ah, ela tá bem. Aqui tá bem, pelo amor de Deus, é horrível. Eu quando fazia comercial...